Pessoal, meu nome é Renato Aloy, estou aqui com a última parte da aula 16, a parte 4 do curso Arduino Advanced. Nós vamos fazer a finalização da confecção da placa de circuito impresso, o nosso shield de relé. Eu coloquei uma foto para vocês verem o aspecto final, como é que vai ficar. E vamos lá. O que a gente vai precisar nessa última parte? A gente vai precisar do percloreto de ferro, que é uma solução corrosiva que vai corroer o cobre exposto da placa que a gente fez. A gente fez lá a placa com a tinta fotossensível, revelamos, então expôs o cobre que vai ser corroído, a gente vai mergulhar nessa solução. E deixar ela mexendo, a gente vai ver direitinho como fazer isso, para tirar todo o cobre que está exposto ali e formar o nosso circuito. Então a gente vai precisar de uma vasilha para colocar o percloreto, uma pistola de cola quente e um bastão ou pincel para prender a placa na hora de mergulhar ela no percloreto, o furador de placa para fazer os furos onde a gente vai atravessar os componentes e soldar, o suporte de placa que ajuda nessa parte justamente da solda, e vamos precisar de uma estação de solda ou um ferro de solda para fazer essa parte e um tubo de solda que vem a liga de estanho com chumbo em formato de fio e quem já fez solda e já conhece essa ferramenta. Os componentes a gente já montou lá no Eagle, mas só relembrando aqui quais são, que é o relé de contato, a barra de pinos, o Borne AK300 de 3 pinos, o diodo 1N4007, um transistor BC548, resistores a gente vai precisar de 3 de 470 ohms e um de 1k ohm, o optocopulador 4N25, dois LEDs e um pedaço de fio. O pedaço de fio é para montagem dessa parte aqui, na foto dá para ver o fio passando por cima da placa, que eu demonstrei como fazer isso lá no Eagle, e a gente faz esse truque aqui quando não tem espaço na placa, não era nem o caso, mas era mais para demonstrar, então a gente vai ver como fazer essa solda desse fio aqui também. E é isso aqui, eu queria mostrar para vocês aqui o site da Serial Link, seriallink.com.br barra loja, vocês entrando aqui, eu já estou até com o produto aqui do relé aberto, mas vocês entrando no barra loja, vocês vão ter acesso a toda a loja, inclusive as ferramentas, como a que eu comentei aí da estação de solda, deixa eu falar de algumas aqui, a estação de solda, que ela é interessante por causa da regulagem, essa estação de solda ela tem uma regulagem de temperatura, e fica mais fácil de trabalhar, porque ela regula a temperatura do ferro de solda. Então, ele sempre mantém aquela temperatura, diferente de um ferro de solda daqueles que a gente liga direto na tomada, que ele vai esquentando e depois de um tempo ele começa a passar de uma temperatura certa, na estação de solda isso não acontece, então é bem interessante utilizar uma estação de solda. O percloreto, vocês tem aqui já em formato de solução, basta depositar em uma vasilha e ele já está em formato líquido para fazer a corrosão do cobre. Existem algumas outras lojas, empresas que vendem o percloreto em formato de pó, aí vocês precisam preparar, tem toda uma preparação que vocês precisam fazer, inclusive esquentando ele, isso aqui já está pronto, já evita todo este trabalho, tá? E as próprias peças aqui, como o relé que a gente estava vendo, o 4N25, basta procurar aqui na pesquisa rápida, e olha ele aqui, 4N25, então vocês podem adquirir todas as peças aqui para montagem, a placa de cobre também tem aqui, deixa eu ver se eu acho aqui a placa de PCB, ela está até aqui no, comprou também, olha aqui a placa de PCB, tem a 10x10, 10x15, tem a placa ilhada para quem quer fazer aquela montagem sem precisar corroer, então vocês deem uma olhada aí, o que vocês acharem necessário para comprar, para fazer esse projetinho aqui, seria interessante vocês terem todo esse material. E é isso aí, vamos fazer então essa finalização da placa, vamos a esse processo de corrosão e soldagem, vamos ver isso? Bom pessoal, está aqui então o material que a gente vai usar, aqui o hipercloreto em formato líquido, é o tubo de solda, mas o que a gente vai precisar agora? Vamos precisar da placa, nossa placa está nesse estado, conforme a última parte, e eu vou virar ela do outro lado, vou pegar a pistola de cola quente, vou pegar o pincel, se vocês não tiverem um pincel velho, usem uma vareta, então olha o que eu faço, pego o pincel, ele já está aqui com uma base de cola quente, eu só passo mais cola quente embaixo, e grudo na placa, porque aí com essa cola quente, grudada aqui na placa, com o pincel grudado na placa, eu posso manusear a placa dentro da solução de pecloreto. Então agora, o que a gente faz, é, utilizando uma vasilha, eu utilizo também um tipo de um varal, para colocar, para pendurar a placa na hora de colocar o pecloreto, aqui a gente tem uma vasilha, o meu pecloreto, minha solução já está aqui pronta, e eu uso esse varal para segurar aqui, vocês podem usar um grampo como esse, vocês podem usar um grampo como esse, prender o pincel, e regular aqui para ele, mergulhar na placa, mergulhar na placa, olha lá, e prende com o grampo, a placa fica assim, não é legal deixar encostar no fundo, para não ter perigo de raspar no fundo, e perder, sair alguma parte da tinta, então, vai mexendo, e continua mexendo, até, que ele, vai, vai corroendo o cobre, ele vai ficar meio rosado, não sei se vai dar para ver, mas o cobre vai ficando rosado, e vocês vão perceber, quando sair, porque vai, vai tirar o cobre mesmo, a gente vai mostrar daqui a pouco, o cobre, para que estiver saindo, bom pessoal, quando começar, olha lá, como é que fica, quando começa, a sair o cobre, vocês podem ver, que ainda tem uma porção, de cobre aqui, mas que todo o resto, aqui já foi corroído, ainda tem cobre aqui, então, vocês tem que, ir mexendo, e, deixar, submerso, até que, todo esse cobre, saia, vamos deixar, mais um pouco aqui, pessoal, então, aqui está, a placa, totalmente corroída, vocês podem perceber, dá para, ver que ela está, corroída, porque, ela fica, translúcida, então, dá para enxergar, a luz do outro lado, e, agora, o que que eu vou fazer, é passar ela, na água corrente, para tirar o excesso, de, percloreto, e, vamos, partir, para tirar, a tinta, que está sobre o cobre, que a gente vai soldar, então, eu vou fazer isso, vamos lá, bom pessoal, está aqui a placa, então, depois de, deslavada, e ela ainda está, com a tinta azul, um truque, é o seguinte, então, vou tirar, a cola quente, agora aqui, pronto, pronto, aí, a, o fabricante, da, dessa tinta, ele diz, para, é, para tirar a tinta, tem que usar, só da cáustica, diluída em água, e, tirar, só que só da cáustica, é um negócio perigoso de usar, e, então, é, tem um jeito mais fácil, que é o seguinte, vocês vão pegar um bombril, um pedaço de bombril, vão pegar, o elevador de pH, que a gente usou, para fazer a revelação, na outra parte da aula, pegar um pouquinho desse, mas agora, bem, pouquinho mesmo, é só um susto, aqui, tá, pôr no bombril, pronto, molhar o bombril, dar uma espalhada aqui no bombril, molhar o bombril na água, e passar o bombril, com calma, que vai saindo, essa tinta, então, eu estou aqui com, um rasinho de água aqui, olha lá, vai saindo toda a tinta, basta ir passando, com um pouco de paciência aqui, prontinho, prontinho, saiu toda a tinta azul, agora só dar mais uma limpada nela, e vamos partir para a furação, bom pessoal, com a placa toda resolvida aqui, basta apenas fazer a furação, e soldar, é interessante vocês verificarem, se ficou algum ponto, que possivelmente, deu algum mau contato, de alguma, algum cobre, que não corroeu, ficou algum ponto, alguma coisinha assim, que não corroeu, dei uma verificada geral na placa, e vocês vão utilizar o furador de placa, para fazer a furação, nos locais marcados, é difícil de enxergar, o lugar dos furos, mas, o que vocês podem fazer, vocês vão ter que pegar a prática, e sentir, quando, o pistão aqui, a função do perfurador, pegar a parte, que tem uma depressão, entre o cobre, e, o furo, que vocês vão pegar aqui, os furinhos aqui, né, então, onde tem cobre em volta, a hora que você vem com a punção, você aperta ela um pouco, para a punção deslizar em cima do cobre, e a hora que, entra no furo, vocês vão perceber, é meio que no tato, na questão da, pegar um pouco de prática, então, no começo, vocês vão querer tentar ver, onde está a punção, se está pegando no lugar certo, mas, é mais no tato, do que na visão, e aí, vocês vão furando, todos, os locais de furação aqui, por exemplo, aonde vai, aqui aonde vai, o relê, existe um problema, que é o seguinte, você vai furar, e aí, as pernas do relê, elas são maiores, do que o furo, que vai gerar aqui, tá, então, vocês vão ter que, alargar um pouco, esse furo, vocês podem fazer isso, com, com alicate, ou com o próprio furador, e, e, apertando aqui, perto da borda dele, onde furou, vai, vai em volta, vai dando uma mastigada, para ele abrir um, um buraco um pouco maior, e abrindo, um buraco maior, porque, essas pernas, do, do relê, o conector, o AK300, por exemplo, também, é, precisa fazer um furo, um pouquinho maior, então, se você tiver um drill, uma mini furadeira, com uma broca de um milímetro, é, é bastante interessante, ajuda bastante, se não, é ir desbastando aqui, e ajustando, para, para colocar o componente, bom, vou terminar de furar tudo aqui, então, bom, aí, alguns pontos, vocês vão perceber, que não vai furar completamente, então, vocês vem com um jumper, passa no furo, ó, e vai, tirando, o excesso de, aqui, de fenolite, às vezes é um pouco duro, às vezes tem que furar de novo mesmo, então, vocês vão fazendo isso, para ir, limpando o buraco, de fenolite, que ficou, na furação, até realmente, atravessar, e é um trabalho, que, tem que ter paciência, principalmente, para a gente, que trabalha, com microcontroladores, componentes, que tem muitas pernas, esse projeto, até que está simples, porque, a gente nem colocou, um ATmega aqui, quando a gente coloca, um ATmega, são 28 furos, para fazer, então, é isso aí, ó, vai limpando aqui, eu ainda vou dar, uma largada, nos furos, dos componentes, e já vamos, começar a fazer, a solda, então, vamos lá, bom pessoal, é isso aqui, a placa, está toda furada, então, já está pronta, para começar a soldar, mas, a gente não tem, não sabe, como é que os componentes, vão, é, com a orientação, deles na placa, então, para isso, vamos, ver uma técnica, que, a gente vai, voltar lá no Eagle, vamos lá ver, para imprimir, a orientação, para a gente, montar os componentes, vamos lá, bom pessoal, na hora da montagem, uma coisa que, vale muito a pena, ter em mãos, é, a disposição, dos componentes, para a gente, não errar, a posição, certa deles, na placa, então, a gente não inverter, o lado deles, o que que a gente faz, a gente volta aqui, no Eagle, na parte da board, eu vou ativar, eu vou ativar, os layers, não, não é os layers, do bottom e pads, eu vou ativar o top, o Dimension, o Dimension, o T-Place, que é, esse aqui, a hora que eu der um apply, aqui, ele vai aparecer, exatamente, o Silk, dos componentes, olha lá, é onde eles estão, então, já tem uma orientação, aqui, vou colocar os pads, também, as vias, para a gente ter, aqui, mais, mais fácil de visualizar, que mais, o T-Origins, é, não precisa, mas, vou ligar aqui, é o T-Origins, T-Names e T-Values, pronto, aí eu tenho aqui, os valores, os nomes, e a posição dos componentes, com isso, fica mais fácil, de fazer, tendo isso como guia, fica mais fácil, de fazer a solda, então, o que que eu posso fazer aqui, é, venho na, na impressão, e, vou imprimir, exatamente, isso, porque aí, eu fico, com isso impresso, e auxilia, na hora da montagem, então, vamos imprimir, para a gente saber, aí, a posição, certinha, dos componentes, bom, pessoal, com a orientação em mãos, impressa, aqui, a, disposição, dos componentes, a gente vai, sabe agora, como colocar, comparando com a placa, né, por exemplo, a gente sabe, que o optocopilador, o pino 1, é, ele tem que estar virado, para cá, então, eu vou colocar ele, na mesma forma, aqui, na placa, então, vamos utilizar, agora, essa outra ferramenta, aqui, aqui, que é, o suporte de placa, tá, com ele, a gente vai, fixar ele na mesa, aqui, fixado, o suporte de placa, na mesa, eu vou regular, para encaixar, a minha placa, aqui, e, ele vai, me auxiliar, nessa parte, soldagem, vocês podem ver, que a placa, fica bem encaixada, e, aí, eu vou poder, tá, virar ela, colocar o componente, virar, e, fazer a solda, então, fica bem fácil de trabalhar, então, vamos lá, bom, pessoal, então, estou aqui com a placa, com, o esquema, de posição dos componentes, os componentes, o meu ferro de solda, deixa eu ligar ele, é uma estação de solda, eu costumo, regular, para 350 graus Celsius, se vocês forem, soldar componentes, mais delicados, SMD, e tudo, aí vocês regulem, por um valor menor, entre 250 e 300 graus Celsius, mas, para esses componentes, aqui, que são, mais robustos, não tem, tanto problema, pode trabalhar, entre 300 e 350 graus Celsius, que, é bacana, e, o truque, aqui, dessa placa, é, qual componente, soldar primeiro, bom, a gente tem, uma barra de pino, para soldar, e, o que acontece, é o seguinte, a barra de pino, a gente tem que soldar, ela ao contrário, porque ela vai, virada, com, a face de cobre, para baixo, em cima, encaixar em cima, do Arduino, então, a barra de pino, vai estar virada, no lado do cobre, e não, no lado dos componentes, então, esse é o grande truque, de, de fazer shield, vou cortar aqui, seis pinos, da barra de pino, tem que cortar, dois de seis, e dois de oito, e vou posicionar, eles assim, eles, são os primeiros, que eu tenho que soldar, na verdade, eu vou posicionar, eles ao contrário, com a parte, mais, mais comprida, aqui, para baixo, e vou posicionar, se eles passarem, aqui desse lado, não vai ficar legal, então, eu uso, olha lá, eu, aperto, a placa, contra uma superfície, lisa, para que fique certinho, né, fique bem rente, aqui na placa, e eu vou, depois eu corto os outros, mas aí, eu vou soldar, aqui, nesse ponto aqui, cada um deles, e depois eu baixo, essa saia aqui, de plástico, até encostar, na parte da solda, ficando exposto, os pinos, e, vocês podem tirar, essa saia de plástico, mas o ideal é deixar, até para ela, dar uma certa firmeza, então, eu vou colocar, de volta aqui, o, o suporte, de placa, colocar a placa, aqui, e como é, que eu vou fazer a solda, a solda, é da seguinte forma, deixa eu ver, se eu aproximo, um pouco mais, aqui, para ficar mais fácil, de ver, um pouco mais perto, porque qual, que é o grande truque, do ferro de solda, primeiro, eu tenho que ter, uma esponja molhada, para poder, passar, a ponta, e limpar ela, de resto de solda, que já tiver nela, tá, o tubo de solda, que eu tenho aqui, é a solda veste, eu vou pegar, e puxar, para fora, um tanto de solda, aqui, puxar um tanto de solda, o ideal, de soldar, é fazer o que, encostar, a ponta do ferro, no componente, no caso aqui, na, na perna aqui, do pino, e também, no, pé de onde ele vai soldar, esquenta um pouco, e a hora que eu encosto, o fio de solda, ele vai, derreter, e preencher, o padzinho de solda, olha lá como é que fica, ficando dessa forma assim, então, é, tem pessoas que colocam, a solda, no, no ferro, né, o fio de solda, e depois encosta lá, não é o ideal, porque aí, o que vai acabar acontecendo, essa solda vai, não vai pegar direito, então, o ideal é encostar lá, esperar esquentar tudo, aí eu venho com o fio de solda, encosto, e ele derrete, e faz o contato, ficando essa aí, linha de solda assim, tá vendo, então, vou fazer para todos, os, as barras de pino aqui, e, vamos soldar os outros componentes, do outro lado depois, pronto, já soldei todos os pinos, ficou bem rente aqui, tá, já abaixei a saia aqui, deles todos, a gente aperta com o dedão aqui, ó, e não baixa, essa parte de plástico, e fica, agora, certinho, para poder encaixar no arduino, então, a gente vai, ver com esses pinos, e encaixar, é justamente por isso, que é chamado de shield, porque tem exatamente, essa configuração de pinos, que encaixa, certinho em cima do arduino, e aí, a gente pode começar, a soldar os componentes, quais componentes soldar primeiro, eu costumo soldar, os componentes, mais rasinhos, mais baixos, para depois, soldar, os componentes mais altos, que facilita bastante, a solda, outra coisa, é ideal, é soldar primeiro, resistores, e componentes que, são mais baratos, e que, mesmo que a gente aplique, muito calor na placa, e tudo, eles não vão estragar, tão facilmente, então, por exemplo, pode começar pelos resistores, por LEDs, deixando os semicondutores, quando eu digo semicondutores, não, não o diodo, o diodo pode soldar também, até porque também é barato, e aguenta calor, mas transistor, autoacoplador, esses daqui, deixar eles por último, porque, eles são mais sensíveis, então, por exemplo, vou pegar o resistor de, 1K, vou me guiar aqui, eu sei que ele vai nessa posição, resistor de 1, resistor não tem lado, então, deixa eu alinhar minha placa aqui, para ficar igual com o desenho, está ao contrário, é assim, aí, eu sei que ela vai, nesse lugar aqui, então, eu dobro as pernas do resistor, coloco lá, tá, vou virar a placa, faço uma abertura nas pernas aqui, para ele não cair, então, dou uma pressionada aqui, para ele ficar, mais ou menos, no lugar certo, e aí, mais umas dicas de solda, é o seguinte, que eu falei, encostar o ferro de solda, para esquentar, a perna do componente, e a trilha, e quando for encostar, o fio de solda, não encostar, no, ferro de solda, mas sim, na perna do componente, e na trilha, porque é eles, que tem que estar, aquecido o suficiente, para, para derreter, a solda, e, é, e vocês podem ir girando, um pouco assim, vai girando, o ferro de solda, até que ele derreta, e forma, olha lá, uma solda perfeita, se vocês encostarem, é, o fio de solda, no ferro, o que vai acontecer, é que a solda, vai derreter muito rápido, o componente, e a trilha, não vão ter, atingido a temperatura certa, para, aderir na solda, olha aqui, tanto que, só basta encostar, e a própria solda, já vai para o lugar certo, fazendo com que, fique, perfeita a solda, o acabamento, é o corte, do terminal, e, nós temos o, componente soldado, é, deixa eu ver, o outro resistor aqui, vamos soldar mais um resistor, peraí, a orientação é essa, vou pegar um resistor, de 470, eu sei que, eu dobro as pernas dele, sei que ele vai aqui, abro aqui, abro aqui as pernas, para ficar, no lugar, e, repito o procedimento, encosto, ferro de solda, cuidado, como essa placa, não tem, é, máscara de solda, ou seja, não tem o verniz, nela, fazendo um acabamento, para cobrir as trilhas, tem uma trilha aqui, muito próxima, passando, da onde eu vou encostar, o ferro de solda, então vocês tem que usar, um ferro de solda, com uma ponta fina, e, tomar cuidado, para que o, o, o fio de solda, né, a hora que derreter, não encoste, não vá, é, pegar em outros lugares, que não seja, a ilha, ó, aqui, por exemplo, já pegou errado, porque, ele não tinha esquentado, o suficiente, então ela acaba, vocês vão perceber, que, não esquentou o suficiente, por quê? Porque ela não espalha, corretamente, na, ó lá, acabou pegando, na, na ilha, acabou pegando, na trilha, que está, do lado da ilha, aqui, o que não é bom, e aí, acaba criando um curto, então, é, é realmente experiência, eu estou com dificuldade, de soldar aqui, por causa, porque isso aqui, é um serviço, que é feito, é para se fazer, com calma, e bem próximo, aqui, do, da placa, com o rosto, bem próximo, para enxergar, essa questão, de não deixar, soldar, então, vocês vão passando aqui, se acontecer, isso aconteceu comigo, vai passando o ferro de solda, até separar, e pronto, ele demora, e é normal, essa demora, porque ele está, esquentando, a perna do componente, está esquentando, a trilha, pronto, derreteu, pegou certinho, ficou certinho, e aí, é questão de prática, vocês vão pegando, o jeito, e em questão de minutos, vocês vão montar a placa, aí, com um pouco de prática, vocês vão montar a placa, a questão do, por exemplo, vamos montar o optocopilador, eu sei que eu falei, que é para montar para o final, mas, só para a gente ver, a questão da orientação, vou comparar a orientação daqui, ver o chanfro, pego a bolinha aqui, que indica, que o chanfro é, para esse lado aqui, vi aqui, no esquema, que o chanfro está para cá, alinhei ele na placa, aí, é só colocar ele aqui, espremer as pernas direitinho, ele já tem uma abertura das pernas, então, ele vai acabar ficando firme, ele não vai precisar ficar segurando ele, aqui, também, tem que tomar um pouco de cuidado, tem trilhas próximas, encostou o ferro de solda, esperou esquentar um pouco, esses componentes, normalmente, eles soldam mais fácil, são mais fáceis de soldar, porque, eles não tem, quanto mais cobre tiver, a, a ilha que a gente vai soldar, os terras, são os mais difíceis de soldar, porque, eles estão ligados, na placa toda, então, ele acaba dissipando muito calor, fica difícil de soldar, porque o calor não concentra, olha lá, está soldado, tá, é isso aí, o, no caso do Borne, ele, às vezes, é um pouco chato, por causa, de conseguir encaixar ele, na placa, está vendo, o furo, não foi suficiente, largo, para passar, a perna, que é um pouco mais grossa, não é que nem o resistor, que o resistor, as pernas são fininhas, mas, é uma questão, se não dá para encaixar, dessa forma, olha, aperta ele, aqui, contra a mesa, até que ele, atravesse, os furos, cuidado para não estourar as trilhas, olha lá, passou, mesma coisa, o, o relé, o relé, também as pernas, esse aqui, eu acertei o tamanho dos furos, ficou bom, olha lá, tá, e, assim por diante, agora, só ir aplicando, só ir aplicando solda, e vou terminando aqui, então, deixa eu continuar a solda, para mostrar o resultado final, bom pessoal, terminei de soldar tudo aqui, então, ficou assim, todos os componentes soldados, inclusive, vocês podem ver aqui, como é que ficaram, os resistores, que são de pé, diferente dos resistores, deitados, que a gente optou, por essa, por essa layout aqui, para economizar espaço, embora não precisasse, mas era para, a gente exemplificar, e faltou, o link, que o jump, aqui, que o fio, que vai aqui em cima, vocês tem as duas opções, ou usar um fio mesmo, corta um pedaço de fio, descasca ele, coloca as pontas aqui, nos furos, e solda do outro lado, ou, outra opção interessante, também, é vocês usarem as pernas, dos componentes, que vocês, já utilizaram, lubrando, a perna do componente, aqui, fica até um acabamento, mais interessante, mede direitinho, vamos ver se ficou melhor, interessante, olha lá, olha como fica, com acabamento bacana, e, a gente abre agora, as pernas aqui, para ele segurar, para poder fazer a solda, mesma coisa, da solda dos componentes, aqui, dá uma limpada, no bico, para ficar, sem, resíduos, e, e, prontinho, corta o excesso, e, prontinho, olha lá, como o acabamento ficou legal, e, aí, vamos, testar a placa, então, vamos lá, bom, então, eu peguei um arduino, vou espetar, com cuidado, a borde aqui, ah, o nosso shield, em cima, como os pinos, a gente soldou, pode ter algum desalinhamento, coloquem com cuidado, ó, ficou certinho, ok, então, agora, basta, eu colocar o cabo, olha lá, o LED, indicando que, está recebendo energia, certo, e, quando ele acionar, a porta, que vai acionar o relé, que a gente, pelo nosso circuito, a gente colocou na porta 12, ele vai piscar o LED, e vai bater o relé, fazendo o contato aqui, do comum, com o, normalmente, aberto, ele vai fechar o contato, então, eu não tenho nada ligado aqui, mas, de qualquer forma, a gente vai ouvir o relé, fechando o contato, vou fazer o upload, olha lá, ele acendendo o LED, e batendo o relé, certo, então, ele está fechando o contato, entre esse pino aqui, e aqui, se a gente ligar uma lâmpada, aqui, como se fosse um interruptor, ele ia ficar, ligando e desligando a lâmpada, um teste, para saber se está tudo ok, vai pegar o multímetro, e colocar naquele, aviso sonoro, de continuidade, em que, quando eu encosto, as pontas do multímetro, ele faz um som, e colocar aqui, a gente consegue ouvir o multímetro, dizendo que está, quando o relé bate, a gente tem o contato, quando ele abre, a gente não tem, vai dar o inverso aqui, quando o relé bate, ele não tem contato, bateu, quando não bate, ele tem o contato, então, vocês tem, as duas formas de utilização, do relé, como normalmente aberto, e normalmente fechado, funcionando no arduino, como um shield, aqui vocês podem, modificar esse circuito, para ter outras funcionalidades, como por exemplo, colocar a lenda, nesse circuito, como tem espaço, para colocar mais coisa aqui, colocar por exemplo, um receptor, infravermelho, e aí, quando eu apertar, o botão no controle remoto, eu fazer o arduino, identificar, aquele comando, controle remoto, e fazer acionar o relé, é uma outra forma, eu posso colocar um shield, como um shield, a gente pode encavalar, um em cima do outro, a gente pode colocar, um ethernet shield, aqui no meio, no sanduíche, e colocar por cima, o nosso de relé, e fazer via, a internet, a gente acionar, o nosso shield de relé, então, aí vai, a imaginação de vocês, tá bom? Vamos lá, voltar para os slides, Bom pessoal, é isso aí, então, a gente viu, como fazer, a montagem completa, de uma placa, de circuito impresso, e algumas dicas, de soldagem, então, vocês, tendo dúvidas, ou sugestões, podem enviar um e-mail, para mim, no renato.alé, arroba gmail.com, eu uso o link, de sempre, e as dúvidas técnicas, e discussões, postem lá no fórum, no seriallink.com.br, barra fórum, e vamos, falar aí, sobre esse assunto, tá bom? Até a próxima aula, valeu pessoal!